Fala galera, sejam bem-vindos ao BMF semanal, um quadro aqui que eu vou estar analisando índice e dólar, aqui mais para uma visão day trade do BMF, então eu vou analisar para vocês, começando pelo índice, vou analisar a última informação que nós temos, esse cara aqui, tudo que aconteceu dentro aqui eu vou analisar, então vou ter que passar por um gráfico um pouco mais curto, vou utilizar o de 3 minutos para mostrar para vocês o que nós temos aqui durante as últimas horas de pregão da sexta-feira, e para falar para vocês um pouco sobre as duas regiões de compra que eu tenho e as duas regiões de venda, para ficar mais claro, um minuto frenético, bem rápido o gráfico, mas deixa vocês bem a par do que eu estou observando para o nosso índice, então está aqui toda a informação que eu preciso, eu tenho duas regiões de conflito, a primeira está aqui nos 730, já foi tocada, era meu alvo para o trade, e aqui o primeiro ABCD de queda nos 765, esse não foi tocado ainda, pode ser que venha a ser na manhã, segunda-feira, e aí o preço de fechamento foi aqui embaixo, nós tivemos esse último candle, mas aqui nessa linha está o último preço negociado, pode ser que a gente abra com o gap, dê uma beijada aqui e venha a cair, isso pode ser uma realidade, então olhando para o índice eu tenho essas duas regiões aqui de venda, caso a gente abra com o gap de alta, aí elas podem ser sim possível região de compra, já que nós tivemos aqui um topo, que deve virar suporte, no próximo retoque de cima para baixo, mas se o preço vier de baixo para cima, eu vou estar de olho em vendas aqui, se vier de cima para baixo, eu posso, não quer dizer que eu vou estar de olho em compras, legal, e para compras? Para compras, as duas informações que eu estou observando aqui, da mesma maneira que eu observei a queda, é o último ABCD alternado, 350, que é onde eu deveria ter deixado meu stop abaixo, no 3 de sexta, como vocês viram no último vídeo, e o primeiro ABCD de alta, está aqui, 425, são as duas regiões que eu quero ver compra, porque essa simetria já foi feita por aqui, então se ela vier acontecer de novo, não vou entrar, não acho que é por aí que eu quero entrar, quero ver compra pelo menos, então essas são as regiões que mais eu procuro, compra, certo? Dos 425 ao 350, compra, aqui essas duas regiões, 730, 765, venda, lembrando, se a gente abrir com gap de baixa, amanhã abrimos com baixa, amanhã, pum, se viermos de baixo para cima, aqui eu vou estar querendo olhar a venda, não quer dizer que eu vou vender, mas seria uma região boa para se vender, certo? Caso a gente não abra com gap, a gente abre estável aqui, nessa região aqui, por exemplo, e ele venha para baixo, ops, eu sim, vou estar de olho em compras, nesse furo aqui, então aqui, compras, ali em cima, vendas, lembrando que a direção da origem é muito importante, então de cima para baixo aqui, eu vou querer olhar compras, de baixo para cima, aqui, eu vou querer olhar vendas, esse é o nosso índice, vamos agora para o dólar. Muito bem, seguindo para o dólar, os pontos estão mais espaçados, então pode ser que uma figura de reversão momentânea seja caracterizada logo na abertura do mercado, então aqui a gente faça algo assim, e eu só quero ver venda no dólar por enquanto, e é meu primeiro ponto de venda, que está nos 37,47 e meio, segundo, 37,54 e meio, e o terceiro, aqui em cima, no 377, depois, nós vamos ter essa região como a última, nessas pernadas todas, as informações, os pontos, eu tiro sempre dos mesmos estudos, então, o último ABCD alternado, estamos aqui, certo? Deixa eu tentar deixar reto aqui, que é quase impossível, aí, muito bem, o primeiro ABCD de queda, certo? Temos aqui, então essa região aqui, interessante, mas está muito longe do preço, seria a primeira. abertura, depois eu utilizei, aqui, na verdade, é o último ABCD alternado, depois o primeiro ABCD de queda está aqui, certo? Que é esse movimento aqui, vamos ver se consigo fazer ele sem sujar muito. Ups. Então, é esse movimento aqui, muito bom, para se observar, venda. aqui, o ABCD que eu já falei, e eu também marquei, achei legal marcar, essa pernada toda, contando com o ABCD, que está o 47, certo? Então, esses são os quatro pontos aqui, deixa eu só ver que pontos são esses aqui, aqui, tá? Legal, então, essas são as áreas, bom, e bom, que eu quero vender. O que vocês podem, o que eu vou adicionar também, é este cara aqui, acho interessante colocar ele a partir dos fundos formados, é um fluxo aqui, pode vir a se repetir, não tenho muita certeza da eficiência desse fluxo, né? O que eu mais vi, se repetindo, é justamente esse cara aqui. Então, esse cara pode ter certeza que em algum momento ele vai acontecer, e pode ser que dê um belíssimo trade, mas como ele aparece aqui em um ponto que não é de interesse meu, eu não marquei ele no meu gráfico. Sinceramente, eu não marquei ele no meu gráfico, ele é muito parecido com esse cara, que foi o último da subida. Tá? Então, eu prefiro deixar, por enquanto, com esse fundo atual que nós temos aqui, somente essa região de venda, esse ponto de venda e essa região de venda. Então, tem uma, duas, três. Bem pianinho mesmo, certo? Lembrando que já há uma mudança de comportamento, nós vimos de fundo, 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 de repente, rompemos. Então, agora a gente passa a contar ao contrário, topo, topo e topo. Eu vejo aqui, três topinhos. O próximo, se a gente continuar na baixa, vai ser aqui, o meu candidato favorito é os 3747,5. Então, 3747,5 é o primeiro ponto. Certo, galera? Por aqui finalizo o nosso primeiro semana BMF, ou seja, BMF semanal, melhor dizendo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixe em comentários. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.